Este ano as coisas vão ter que mudar A minha vida te juro vai ter que melhorar Aquilo que não consegui esses anos todos É desta vez que não falha vou realizar A minha família não vai ver fome No meu trabalho o negócio vai andar Eu estou com fé, fé, com fé Estou firme nessa firme, ué Eu estou com fé, fé, com fé Estou firme nessa firme, ué Problema de andar e te honrar do tatar Deus me livra desse problema, por favor Pobreza, pobreza, me deixa só Pobreza, mamã Pobreza, me deixa só Pobreza, pobreza Me deixa só Pobreza, mamã Me deixa só Firme, firme, firme Estamos todos firmes Vamos todos vencer a pobreza Vamos lá firme Firme, firme, firme Estamos todos firmes Todo mundo sacoda a preguiça Vamos lá, firme, firme Eu vou com tudo E nada mais me para Deus vou tomar E nada mais me para Eu vou com tudo E nada mais me para Deus vou tomar E nada mais me para A vida é assim, só quer coragem Se eu lamentar e vou perder foco A vida é assim, só quer coragem Chorar sentado, não paga as contas Ai, uê Eu decidi Este ano aqui Eu vou à luta Vou conseguir Eu decidi Este ano aqui Eu vou à luta Vai dar tudo cedo Má, 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 má Ora por mim, uê Não tem mais ninguém Pra me dar sorte Pa, 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 pa Ora por mim, uê Não sei o que me espera Mas eu estou firme Eu estou com fé Fé, com fé Estou firme nessa Firme, uê Eu estou firme, 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 firme Estou firme, firme Eu vou com tudo Eu vou com tudo E nada vai me parar Deus no comando E nada vai me parar Por mais difícil que seja Eu vou Deus no comando E nada vai me parar Compo, lo vida Compo, lo vida